Aqui é o André, no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião sobre o que foi anunciado na Direct Partner Showcase que aconteceu aí dois dias atrás, beleza? Assim, eu não vou aprofundar muito nos jogos, eu vou só falar mais ou menos um pouquinho sobre cada um deles enfim, se eu tenho interesse ou não tenho interesse, por aí vai, né? Então, lembrando que essa foi uma Partner Showcase, então obviamente não tem anúncios da Nintendo já que os anúncios são focados em empresas parceiras, né? Mas obviamente teve um anúncio e acabou sendo da própria Nintendo no finalzinho, né? Bom, o primeiro anúncio que a gente teve foi o Grounded Grounded que é um jogo bom, a versão do Switch não me parece assim tão interessante quanto do PC mas é um jogo bacana, pra quem não teve a oportunidade de jogar em nenhum outro lugar pode ser aí a chance da pessoa finalmente ter contado com esse jogo que é um jogo tipo Survival e etc, um jogo focado em grupos claro que dá pra você jogar sozinho, mas a graça desse jogo é jogar com outras pessoas então assim, é um jogo bacana eu acho legal que ele seja disponível no Switch que eu acho que é um jogo que tem a cara do Switch esse negócio de jogar em conjunto com outras pessoas e tal então assim, é um jogo que eu provavelmente vou acabar pegando, tá? eu gosto do jogo, eu acho o jogo interessante se eu tiver gente pra jogar junto eu acho que vai ser legal, tá? depois a gente teve o Ender Magnolia que é mais um jogo estilo... sei lá, tipo um jogo de ação meio... eu ia falar Hack'n'Slash 2D mas é tipo meio Metroidvania e tal é o tipo de jogo que tá o tempo todo aparecendo, né? se eu não me engano, é uma continuação de um outro jogo o jogo tá bonito, pelo menos, parece interessante eu provavelmente vou jogar mas é o estilo de jogo que eu já tô cansado já tem muito jogo desse estilo no Switch mas eu ainda assim vou dar uma chance depois a gente teve o Arranger que é um jogo de puzzles que você vai girando o mapa e tal pra se mexer curti a ideia parece ser um jogo bem interessante mesmo parece ser um jogo bem divertidinho pô, eu gosto bastante dos jogos da Mansama Interact que é uma empresa brasileira que faz jogos também de puzzles e esse jogo assim me lembra mais ou menos o estilo de jogo que a Mansama faria sabe? um jogo de puzzle que mexe com a mente das pessoas, etc. parece legal ele me lembrou assim, né? um pouco Crypt of the Necrodancer que no caso do Crypt of the Necrodancer você tem que mover com ritmo na música obviamente não é o mesmo estilo de jogo mas me lembrou um pouquinho, né? depois a gente teve um pouquinho de demonstração do Unicorn Overlord pra falar pra gente que a demo está disponível ainda não joguei a demo que eu não tive tempo mas eu já comprei a edição de colecionador desse jogo que eu adoro jogos desse estilo, né? então eu vou provavelmente testar a demo esse final de semana depois a gente teve o anúncio que o Monster Hunter Stories 1 estaria chegando no Switch, esse é um jogo que é inicialmente de 3DS joguei ele no 3DS, eu tenho a minha cópia desse jogo do 3DS até hoje é um jogo legal, assim, é um jogo interessante pra quem jogou o 2 experiência é um pouco diferente e tal mas ainda assim super vale a pena conhecer, tá? eu joguei o 2, eu joguei o 1, eu joguei o 1 no 3DS e eu provavelmente vou pegar a versão do Switch também porque eu gosto da série como um todo e eu quero ter todos os jogos no Switch e não todos os jogos do Switch eu quero ter todos os jogos dessa série, né? no Switch então vale a pena se você nunca jogou é legal começar pelo primeiro embora as histórias assim meio que não tem muita relação, né? você pode jogar ele de maneira separada também, tá? mas ele é um jogo de Monster Catching tipo Pokémon mas com várias mecânicas que você conhece na série Monster Hunter super vale a pena, tá? depois a gente teve o anúncio do Disney Epic Mickey uma versão remasterizada esse jogo, o Epic Mickey, é incrível se você nunca jogou, jogue, tá? jogue, pegue essa versão remasterizada aí do Epic Mickey e jogue esse jogo fez um baita sucesso na época além do jogo tá muito bonito a mecânica dele é muito divertida se eu não me engano o Epic Mickey lançou no Wii certo? eu tenho que me lembrar porque eu não sei se é o 2 que é o do Wii mas eu acho que foi o primeiro exatamente o Epic Mickey saiu 2010 e tal saiu no Wii não sei se saiu só no Wii, né? mas eu me lembro de ter jogado ele no Wii então jogue esse jogo esse jogo ele é maravilhoso, tá? é incrível vale muito a pena depois a gente viu o Shin Megami Tensei 5 Vengeance que parece tipo uma DLC do Shin Megami Tensei 5 Shin Megami Tensei 5 que já é um jogo incrível então quanto mais conteúdo dele melhor se você nunca jogou Shin Megami Tensei 5 deu uma chance ele já está disponível em outras plataformas agora ele não é mais exclusivo do Switch ele foi só por 6 meses mas super vale a pena conhecer, tá? a série é fantástica depois a gente viu que a série Battlefront a versão do Switch está meio esquisitinha muita gente está falando mas eu gostava de Star Wars Battlefront então eu provavelmente vou dar uma chance pra ele também e eu tenho vários amigos aqui do Canadá que vão comprar pra jogar online e provavelmente eu vou comprar também pra jogar com eles, né? depois a gente viu um pouquinho do South Park Snow Day também já fiz aí já comprei a edição de colecionador desse jogo eu tenho todos os jogos de South Park no Switch antes deles saírem do Switch, né? eu tinha o Stick of Truth no PC há muito tempo eu gostei muito do Stick of Truth foi o primeiro adorei o novo, né? que foi o Fracture But Whole que saiu em 2017 ou 2018 alguma coisa assim também peguei a versão do Switch que é maravilhosa e eu estou animado pra esse jogo embora ele pareça ser bem diferente dos outros, né? os outros jogos do South Park eles eram tipo jogos de estratégia, né? tipo um Tactical RPG por assim dizer e esse jogo ele não me parece tanto como um Tactical RPG assim, eu não vi nenhum trailer muito detalhado porque eu não gosto de tomar spoiler de jogo que eu estou a fim de jogar mas eu espero que seja bom vou confiar que todos os outros foram depois a gente viu um pouco do Sword Art Online Fracture Daydream não confundi com o Fracture But Whole porque esse na verdade é o South Park mais um joguinho da série Sword Art Online tem um monte desses jogos o Switch tem uns 15 mil eu acho que tem mais jogo de Sword Art do que série de Sword Art então assim mais um jogo de Sword Art nenhum dos jogos do Sword Art são ruins eles são todos medianos assim, nenhum é excelente e nenhum é ruim são todos tipo nota 7 são todos legais, sabe? então provavelmente eu vou dar uma chance para esse jogo também depois a gente viu Gundam Breaker 4 nossa, achei esse jogo horroroso ele me lembra muito Demon X Máquina que é um jogo feio de robô gigante que parece que não faz nada de interessante assim pô, ele é o quarto jogo da franquia então eu imagino que a galera deve curtir mas parece um jogo de luta de robô gigante genérico assim, muito genérico espera estar errado mas o jogo me lembrou muito Demon X Máquina nesse estilo sabe? um joguinho genérico depois Super Monkey Ball Banana Rumble eu gosto da série Super Monkey Ball eu tenho jogos tenho todos os jogos Super Monkey Ball que estão disponíveis no Switch vou comprar esse também vou pegar a edição de colecionador que eu vi que ela não está muito cara e eu gosto bastante do Super Monkey Ball mano, é um jogo de speedrun, entendeu? eu falei no meu vídeo de Marvel vs Donkey Kong que eu não sou muito fã de speedrun para alguns tipos de jogos principalmente jogos de puzzle mas jogo que é feito para ser um speedrun eu acho legal tipo Super Monkey Ball e essa mecânica de dar um boost parece muito interessante voltei desculpa aí o barulho dos bombeiros mas vamos lá e outra coisa esse Super Monkey Ball vai ser online então acho que vai ser bem mais divertido ainda poder derrotar os outros embora eu vou perder sempre porque eu não sou muito bom nesse jogo depois a gente vê um pouco do World of Goo 2 que finalmente está chegando no Switch essa série World of Goo uma série indie muita gente é fã do jogo World of Goo assim, eu não tenho nada contra eu até gosto embora o 2 não tenha sido tão legal quanto o primeiro mas ok, quanto mais jogo melhor depois a gente viu um pouco mais de Fantasy Life que já tinha sido anunciado anteriormente Fantasy Life é um jogo muito legal se você teve a oportunidade de jogar a versão de 3DS ela é muito divertida também vale a pena conhecer depois a gente viu o Another Crab's Treasure que é um jogo tipo de ação e tal assim, eu achei interessante a ideia mas ele me parece mais um joguinho de ação meio genérico assim com poderes mas o poder é o lixo que você pega do oceano sabe? assim, eu vou dar uma chance ele parece legal ele parece divertido e eu espero estar errado eu espero que ele seja mais bem trabalhado do que eu vi pelo trailer espero que seja mesmo depois a gente viu o Penis Big Breakaway que já foi anunciado que já lançou já está disponível vou testar esse jogo eu quero ver se vai sair uma edição física ou não se não sair eu vou acabar jogando digital mesmo depois a gente viu o Expansion Pack do Suika Game que agora vai ter o modo Multiplayer e vai ter um monte de japonês jogando isso desesperadamente o dia inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana igual os Tetris depois a gente viu o Pepper Grinder que parece um jogo de ação 2D o Run and Gun mas esse cara o Run and Fight também, tipo pareceu meio genérico assim não vi nada de especial mas talvez eu esteja errado depois veio o Pocket Card Jockey Ride On que, sei lá, é um jogo que o meu pai talvez ache interessante mano, é um jogo de carta com corrida de cavalo eu achei, tipo, completamente aleatório bom, depois a gente teve aquela corridinha assim com vários anúncios o Melody of Moon in Valley o jogo 2D depois o Tales of Kanzara o Demon Slayer o jogo de ritmo do Demon Slayer o Kingdom Come Deliverance e o Contra Operation Galuga e por último o Pentinence que esse jogo parece legal e depois a gente teve o anúncio que deixou muita gente chateada, né que foi o do Nintendo Switch Online mais Expansion Pack e por que muita gente ficou chateada? porque no Japão o Game Boy Advance também recebeu o Modern 3 que aqui é conhecido como Earth Bound e muita gente estava no hype na esperança que talvez, né esse jogo fosse aparecer traduzido e tal em inglês também infelizmente não aconteceu a gente não teve essa versão nas Américas, né a gente teve o Killer Instinct que, pô o jogo clássico aí do Super Nintendo muita gente era viciada nesse jogo o Battletoads Battle Mania o Blast Corp o RC Pro-M nossa, eu lembro desse jogo do RC e o Snake Rattle and Roll infelizmente nós não tivemos o Mother e o último grande anúncio foi o Endless Ocean Luminous que é um jogo de exploração submarina que você tira foto e você pode ir com seus amigos explorar o fundo do oceano então, basicamente é o Pokémon Snap do oceano né esse é o melhor jeito de escrever esse jogo tá então assim o que eu achei dessa Direct de maneira geral? olha curti tá assim achei ok assim legalzinha nada muito impactante pra mim precisamente né eu sou fã do jogo de Fazenda não teve nenhum esse último jogo o Ocean Luminous parece interessante eu até gosto de jogo meio calminho mas não sei se eu vou gostar desse DLCs interessantes então do Suica Game eu acho que eu vou jogar um pouquinho e assim muita coisa que a gente já viu né em outros lugares então meio que ficou sei lá ficou aquela sensação de grandes anúncios sabe pô o Grounder tá chegando no Switch mas pô é um jogo antigo né o Unicorn Overload a gente já viu sobre ele antes o Monster Hunter Stories é de 3DS não é novidade o Disney Epic Mission Rebrushed ok é uma é um remake de um jogo legal mas mais uma vez ele é só um remake não é nada novo aí o Vengeance é uma DLC o Star Wars Battlefront é uma coletânea de um jogo muito antigo o South Park a gente já conhecia o Sword Art Online é só mais um jogo genérico do Sword Art então assim é tiveram anúncios legais assim pô o Shin Megami Tensei eu achei muito bacana o Super Monkey Boy eu achei muito bacana o Endless Ocean Luminous eu achei interessante também eu vou conhecer o Fantasy Life eu adoro mas assim não é muita novidade o Another Scrabby Treasure parece legalzinho espero que eu esteja errado espero que ele não seja genérico assim teve teve coisas para se aproveitar claro né para quem veio com a esperança de ver grandes anúncios da Nintendo não ia ter nenhum mesmo e assim e os que tiveram ali eu acho que são legais para complementar a biblioteca do Switch eu acho que é uma Direct feita para isso é uma Direct para complementar o que você já tem no Switch alguns anúncios algumas novidades alguns jogos que eu com certeza vou jogar tipo Fantasy Life obviamente o Epic Mickey com certeza o Vengeance do Shin Megami Tensei 5 com certeza eu vou atrás o Grounded eu vou ver se eu junto uma galera para jogar o Star Wars eu com certeza vou jogar com meus amigos o Super Monkey Ball eu com certeza vou jogar também então assim deu para aproveitar bastante coisa embora eu acho que tenha faltado algum anúncio impactante algum jogo que sabe acho que o mais próximo disso foi o Epic Mickey mas mesmo assim é só um remake faltou algum grande jogo novo alguma coisa assim e tal mas ok então acho que vou dizer assim para um jogo que está com 7 anos de vida eu acho que foi super bem aproveitado vou ficando por aqui valeu falou abraço até a próxima tchau